que sabe, né? Só quem fez um treino, minimamente um treino de verdade, um treino que nem que você faz com grandes atletas, sabe o que a gente está falando, que é muito difícil, né? Manter o foco, você está com aquela pressão toda próxima, enfim. Sim, é complicado. Mas eu adoro fazer adrenalina, pra mim eu falo que é o que me sustenta, assim, né? Meu alimento. Infelizmente a gente tem poucos campeões, poucas categorias femininas no mundo, né? As divisões são duas, no máximo três. E a gente vê que o MMA feminino está começando a ganhar uma força novamente agora. Teve o período da Ronda, que foi incrível, mas ainda assim foi muito nichado, e agora a gente tem uma diluição disso, né? A gente tem a Johanna, tem a Amanda, tem a Valentina, a Jennifer, que vai disputar o cinturão. Você acha que ainda falta muito pro MMA feminino se equalizar com masculino? A gente vai chegar nessa curva dos dois estarem realmente parelhos no esporte? Eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa que demora, né? Que ainda vai um tempo pra ser trabalhado. Se bem que o MMA feminino é o esporte que mais cresce no mundo, né? Tem estatísticas que comprovam isso, mas infelizmente tem aquele preconceito que a gente sabe que existe em qualquer esporte, não só no MMA, né? E eu acho que isso dá um pouco, né? Uma aquela brecada na situação. Mas eu acredito que a gente chega sim, né? Eu acredito que é possível alcançar. Infelizmente a gente tem casos de machismo aí, enfim. Eu sou primo muito, né? Pai, sou menininha toda, né? Da vozinha fina. O povo enxerga como é minha nossa. Tem que ser masculina, é uma coisa extremamente masculina e eu não sou assim, né? Então eu sempre busco motivar muitas meninas a seguirem os sonhos. Se você quer ser lutadora, pega e vai. Não importa se você é feminina, um pouquinho mais masculina, não tem nada a ver. Esse é um ponto importante. A gente tem o estereótipo. É horrível ter esse tipo de estereótipo que lutadora tem que ser brucutu, a mulher tem que ser masculinizada e você vai na contramão disso. A Amanda Ribas vai completamente na contramão disso. O quanto isso impacta na carreira de um atleta ter um estilo mais feminino, mais realmente próprio, do convertendo pra, sei lá, pra uma lutadora que é muito mais masculinizada? O quanto isso impacta pra você? Então, eu escuto comentários, assim, muito desagradáveis sobre isso. Por exemplo, nossa, você não parece que luta. Nossa, mas você é tão bonita pra estar no meio de um monte de macho. Umas coisas bem, assim, desagradáveis, desnecessárias, sabe? Escrota. Vamos falar o português claro, escrota. Exatamente. Ah, você podia ser qualquer coisa. Vai ser médica. Assim, o que você vai lutar? Eu tô lá porque eu gosto, né? Porque eu amo fazer isso, me faz bem. É o que eu quero seguir pra minha vida. As pessoas não entendem. Acham que eu tô lá porque quero ficar com os caras. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver. Infelizmente, o mundo é meio, né? Ainda, né? É e-mail. Eu não digo nem e-mail. Acho que ele é e-mail. A gente tem casos absurdos aí. Não só de violência, mas além da violência, o pré-julgamento. Quer dizer que uma lutadora não pode ser bonita, uma lutadora tem que ser masculinizada pra disputar um evento. Não faz lá muito sentido. Não faz sentido, né? E eu acho que é bom, assim como eu, outros atletas no meu estilo, né? Porque provam que, meu, é bonita, tem olho azul, gosta de rosa. Você pode lutar. Você pode fazer o que você quiser, né? A gente tem a mesma capacidade de um homem, de uma mulher um pouco mais forte. Isso não tira a nossa capacidade, né? Não tira o mérito, de maneira alguma. Aham. Em contrapartida também, acaba sendo uma forma do evento também ser mais visto. Porque você atinge uma parcela de público muito diferente do que de uma lutadora de outro estilo. é bom. E aí, Obrigado.